Ai, que engraçado, eu vou ficar pulando assim Tá, eu já tenho que ficar ajustando, ou é melhor eu falar e depois você falar Ai, que engraçado, eu fico aqui Vai lá Nossa, que absurdo Não, fica aí, fica aí Eu tenho que ficar aqui, ó Nossa Aqui deu, aqui deu Ah, mas tem, olha só que você tem que ajustar Acho que você tem que deixar o chão ainda, porque aí não vai dar Nossa, só se a gente desceu o quadro Vamos fazer o outro andar Não, coloca o quadro em pé, não tem como, né Ah, tem sim Eu não me confordo Você esperava o que da minha altura? Eu chava que você tinha o meu tamanho, sério Caramba, mas quem é que eu tenho, ah, dois metros Não, meu tamanho não, vai Ah, ó, coloca outro jeito lá Você tá mega enorme Dá, dá, puta, perfeito Eu coloquei uns cílios postiços, tá Sério? É É que eu tinha pisado numa cena, só que eu vou fazer mais Não, fala, agora fala Não, é tipo piscar assim, sabe Você fala pra menina, entendeu Ah, bom, 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 bom Aí eu faço tipo assim, sabe Ó a câmera dela, loucões, que dá um pau na minha Vixi, aqui é o cenário Meu cenário, ninguém pode saber, né Meu cenário, eu... Ninguém vai saber, meu cenário Olha, o cenário dela é... Ah, não pode falar o cenário não, não Meus vídeos, é, que eu tô gravando pro canal agora Deixando o Mário, mas bem baixinho, assim, sabe Só pra não ficar assim, né Pode, pode fazer o que você quiser Bom dia, loucões e louconas Bom, pra quem me conhece, eu sou a Marina E pra quem me conhece também, sou a Marina Ai, meu Deus Cê tá deixando eu filmar, né Deixa eu filmar, Marina E 104 pessoas me veem E a gente quer deixar filmar, mas beleza O que cê passa? Fala pra Nina que eu estou muito excitada Com ela com o menino Ah, não, eu tô vendo Mas eu tô desligada Ah, menininha, vocês querem ver a Nina de biquini, né Ah, de biquini não Porque a gente quer mais nada, né Ah, eu não preciso gravar vídeo Gravo vídeo de biquini, tipo, falando nada Ai, tô gravando até agora Tô perdendo o meu tempo, se eu não quiser Tchau